1, 2, 3... Eu tinha medo da João do Santo Cristo Era o que todos desceram quando ele se perdeu Jovem atrás do mar, as muda para as meninas Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus viveu Quando criança só pensava em ser bandido ainda Mas quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da sertane onde morava E na escola até o professor com ele aprenderam E a igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia medo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mais Coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolha própria, escolheu a solidão Via todas as minerias da cidade de Tanto Vinha de banho quando as velhas começou Aos que se turma da luta foi o amatório E derrubou seu ente antes de tudo o terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa da saudade e sua dor Enquanto as árvores tentaram já exposto Comprou uma façada e foi direta a Salvador Chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma façada e a federal Encontrou um boiadeiro com quem foi falar Dizia a ele estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Estou precisando visitar a minha filha Eu fico aqui e você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Viajamos nos monumentos do palau central E a impugula explicado E a cidade saiu da rodoviária Vila do ano ter natal Eu dei umas de cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Voltou a minha terra, apontar Lini Calguém tenha você de um moneta A cidade feia pra zona da cidade Gosta todo o seu dinheiro de rapaz Trabalhador Que conhecia muita gente interessante Até amanhã se batalhou Seu bisagô, peruando o que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio iria começar Seu bis até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava para ele se alimentar E nem às sete horas ele anunciava Que sempre dizia que o senhor vinha se ajudar Mas ele não teria mais convencido E disse que como Pablo ele ia se virar Eu não vou lá mais uma vez que o Pablo santo E se você me cava pra pração começar Quando logo os malucos da cidade Sobretos lá no ventre tem batido E em João, só tem o tempo de corrigo E acabam com todos os amigos que estão ali Fez amigos, foi mental, mas a noite É pra festa de rodo pra se libertar Mas de repente sobrou uma influência Dos poesinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro robo ele dançou E pro império ele foi pela primeira vez Violência e estrofo do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o santo cristal O grito de serbido e temido no descrito federal Não tinha nem medo de polícia, capitão O capitão, o capitão, o pregão e o general Foi quando o conheceu Uma menina de todos os pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda O coração dele pra ela, o santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E capinteira ele voltou a ser Maria Lúcia, pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e o dia brilhante é um senhor de um É fácil que o dinheiro não toma mão E ele faz uma proposta importante A gente se espera uma esposa, uma resposta do João Não diz o bom, barriga de jornal E nem colégio de criança é mais fácil não E não broteiro, nem terão de dez telas E fica até na mesa, conta na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Num caso que convence de ascendente e simpião Você perdeu a sua vida, meu irmão 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 Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é de santo Cristo, estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se bebedou e no meio da Bíblia Descubriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Paulo que queria um parceiro E também tinha dinheiro e queria se amar Falou do Brasil, contra o Alonso da Bolívia Santos Cristo, Relentinho, Valentina Mas acontece que um tal de Jeremias Capicante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E decidiu que com João ele ia arravar Mas quando eu trouxe uma vinte até vinte e dois Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar a arma do Lefão Talvez que Jeremias começou a se abrigar Jeremias, maconha, se levante ao rei Da hora eu queria ver tudo mudança Se sentaram as vizinhas e você decidiria Que era quente, mas não sabia rezar Tudo bem, então ia pra casa E a sua mãe começou a se abrigar E eu vou embora Vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E fui de perto, ele foi pela segunda vez Com o início de Jeremias se casou E o filho dela ele fez Santo Cristo já foi o olho por dentro E então Jeremias, futura vez os chamou E quando eu adoro a cena Sempre em dia a laagem da doce E ia falar que eu vou Você pode escolher as suas aulas Que eu acabo de ouvir com você Um pouco traidor E má, fome, Maria, Lúcia Aquela menina com o samba Que ensurei o meu amor Pensando que eu não sabia o que fazer Quando eu vi a pontei na televisão Eu não tinha tempo do rádio na TV Sendo a hora, o local e a razão No sábado, então, as duas horas Todos fomos aqui na hora, fora só pra assistir Um homem que atirava pelas portas, assim, doce Começou a sorrir Sentindo o sangue da graquita De olho, faz bandeirinhas e por favor, balde E olhei o sorriso inteiro e pra cima era a sede De jantem bem, que filmava tudo ali E se lembrou de quando eu era uma criança E de tudo que viveram até aqui E me sentiu ainda devendo aquela dança Se a voz grisou, sim, estou aqui E disse, só sei com seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia, ela instantaneamente do A voz que eu brilho, o papo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atirou pelas pastas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha, dá uma olhada No meu sangue, vem sentindo o teu perdão Meu santo Cristo, clave, enxerta, vinte e dois Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor E o povo declarava que João, santo Cristo Era santo porque estava e ia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília, curte alguém Ele queria era falar pro presidente Pra julgador dessa gente que só faz Só faz FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII